E a Jenny bateu o sino, mas afinal de contas, foi real ou puro VT? Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação. O que tá rolando na Fazenda 15, fora dela, as histórias que completam esse reality, você vai ficar sabendo agora. Chega de ver esses vídeos picados por aí, essas notícias soltas, meu anjo. Deixa que eu vou te explicar tudo, tim-tim por tim-tim, em ordem cronológica, sempre bem explicadinho, que eu já contei. Afinal de contas, uma treta explicada, quem disse o quê, o porquê que disse. A conexão com outras tretas de dentro e de fora do reality, eu tô aqui pra te contar. Então se inscreve, é só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Fechou? Então fechou. Olha, deixa eu te contar um lance, tá? A Marcia e a Jane conversaram hoje à tarde, tá? E começaram a pedir desculpas uma pra outra. A Marcia disse que não mudou em nada, apesar de tudo do que ela falou essa semana, né? Que lá fora, aqui fora, elas podem conversar e que não quer ver a Jane chorando. A Jane pediu desculpas também por alguma coisa que disse, disse que não queria ofender ela em momento nenhum, que eles estão ali sempre a flor da pele. E aí a Marcia pede desculpas por ter chamado ela de podre, né? Dizendo que então que ela não era podre. Ah, se abraçaram, ficaram tudo de bem, aquela coisa toda. Bom, na casinha da árvore, a Xerazade e o Chay estavam conversando, tá? Antes a Xerazade chegou a conversar com o André. O André, naquele lance dele, good vibes, que não dá pra brigar tanto, que a gente não pode ser tão brigão, que o negócio tem que ser meio paz e amor e tal, porque tem que ter os embates, mas também tu vê e tal. Aquele lance do André que a gente sabe que ele é mais paz e amor, assim, que a gente não gosta tanto, mas é o que temos. Bom, aí o Chay e a Raquel então foram lá conversar depois e aí eles comentaram sobre a postura da Cariuxa, né? Na discórdia do último domingo. E aí eles falaram que ela insiste no erro. O Chay voltou a falar isso, né? Que toda vez é a mesma coisa. Mais cedo ele já tinha comentado que ele tinha falado pra ela, né? Já tinha dado toques pra ela parar de insistir no erro e que ela não ouvia. E aí a Raquel falou assim, ó. Ela tentou se virar contra o Black, já querendo colocar ele como homofóbico, depois distorceu o Lucas de novo. E aí o Chay falou, ah, é engraçado, porque é da essência da pessoa, né? Eu já fiz a minha parte, não tenho mais vontade de falar. Com quem eu já tive esse debate eu já conversei. Eles conversaram sobre outras pessoas também, né? E o Chay falou que se decepcionou muito com a Márcia Fu na dinâmica de ontem. Ele disse que se decepcionou pra caramba, que ficou muito triste de verdade. Que ontem ela pegou a cereja e colocou em cima do bolo. Que não é a culpa dela, porque ela cresceu assim, que 50 anos e tal. Mas foi, né, de criar o laço emocional dele. Então que ele ficou realmente bem mal, né? Porque ela olhou nos olhos dele e disse que não achava o sorriso dele que era bonzinho. Enfim, ela questionou aí a bondade, a sinceridade do Chay, tá? Bom, aí depois do Lucas foi questionado se ele também tava chateado com a Márcia, tá? E aí o Lucas questionou o Radamés, na verdade. Ele tava conversando com o Radamés ali e tal. E vocês sabiam que o Radamés era super próximo da Márcia, né? E depois de todos esses acontecimentos, das histórias, enfim. Dela ter feito todas aquelas fofocas. O próprio Radamés se questiona, né? Se deveria ou não ficar do lado dela. Se ele queria ficar do lado dela no meio disso tudo. Se ele achava que seria certo ou não. Enfim, qual seria a postura dele diante de todos esses acontecimentos, né? E aí o próprio Lucas, então, ele questiona o Radamés sobre isso. Se ele tava com raiva, como é que ele tava. E aí o Radamés contou pra ele toda a situação deles. E disse que a treta começou quando ela reclamou dele não ter salvo o Sander no resta 1. Só que ela falou pra ele salvar o Sander. Só que isso foi um combinado que ela fez somente na cabeça dela. Não falou com mais ninguém, né? Então, ela faz essa cobrança pra ele, mas ela não tinha falado com ele antes. Então, ele falou que a situação deles começou a ficar mais abalada depois disso, tá? Bom, a própria Raquel, conversando com o Shai, falou também. Eles ficaram bastante tempo ali na casinha da árvore, tá? E aí ele falou que ela disse que nunca chamou a Marcia Fu de uma música. Porque sempre teve dúvidas contra ela, né? Sobre a situação dela. Disse que ela sempre achou que ela era um personagem que era querido por todo mundo. Que nunca chamou de uma música porque sentia, né? Que tinha uma coisa atrás. Ela tinha esse pé atrás. Ela ficou com medo de ser meio injusta. Mas ela falou que ninguém ali é mãe de ninguém. Que ela nem tava agindo como mãe das pessoas. E que não tinha por que chamar assim. Isso a Shai Azad já tinha falado em outras oportunidades, tá? Ela diz assim, ó. Uma mãe agrega seus filhos, abraça as diferenças. Trata com carinho, com autoridade e amor. Não era o que acontecia. Era um personagem que ela tinha que interpretar pra ser querida por todo mundo e não ser votada. Comecei a incomodar com a forma que ela falava com os outros e comigo. Impondo e mandando como se fosse dona da fazenda. Ah, a Shira ainda falou que as respostas da Márcia pra Jane e pra Simeone foram cheias de rancor e preconceito. Que ela não gostou nem um pouco disso, né? Ela falou que não gostou da forma dela falar. E o Shai completa dizendo que ele e o Radamés conversaram bastante. E eles sempre falavam que ela era legal. Mas que ela não queria que conversasse com ela, a Shira Azad, né? Então, tinha essa questão de achar que era legal. Mas ela não queria que eles conversassem. E isso também é uma verdade, né? A Márcia meio que tentava também dizer pra eles não conversarem. Com quem o Radamés e o Henrique deviam. Enfim, ela tentava meio que manipular a galera ali, né? Bom, o Shai ainda disse que a Márcia agia com interesse pra cima das pessoas. O que é uma verdade. A gente que olha a Pay Plus pode comprovar isso também. E ele disse assim, A Nádia voltou com o Lampião e ela colou na Nádia. A Jaqueline voltou fazendeira e ela colou nela. Quando o André era fazendeiro colou. E o Yuri fazendeiro também tava lá colada. E eu falei, gente, se aproxima porque tem interesse. E dito e feito, né? A Shira Azad ainda falou que tem muitas pessoas que entram no programa fazendo personagem. Mas que não dá pra sustentar isso muito tempo, né? E que uma hora você cai em contradição e se trai. E foi isso que aconteceu com a Márcia Full. A Shira ainda diz assim, Que tem muita gente que entra ali tentando interpretar um papel. Mas esquece que são três meses de convivência com 21 pessoas. E que não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, né? E o Shira, fora que são 24 horas gravadas, né? Você não pode errar na frente de todo mundo. Mas em um canto você pode errar e a câmera mostrar. A essência da pessoa acaba se revelando, disse a Shira Azad. Numa hora boa ou ruim. Babado, né? Bom, o Lucas ainda tava na cozinha. Ele fez bolo por lá pro pessoal e tal. E ele disse que não tem problema com gays. E que a Cariuxa sempre fica revertendo as palavras dele. Ele disse que já foi em parada gay, trio elétrico, bloco. Que não tem problema nenhum. Que assim como ele anda com os gays, ele também tá. Que ela tentou distorcer a fala dele. E que ele falou isso com a Simeone. E falou que ele não queria ter relação com a Cariuxa. Porque ele tem problemas pessoais com ela. E que já foi explicado o porquê, né? E é que ela fica tentando reverter isso. E que ainda quer processar ele. O Lucas já deixou claro muitas vezes. Que o problema dele com a Cariuxa é o único e exclusivamente. Por ela falar muito mal da Jojo. E ele não querer mais treta com a Jojo. E por isso que ele não queria se aproximar dela, tá? Bom, Mirela Basílio. Que é a filha transexual da Cariuxa. Também apareceu nas redes sociais hoje pra falar, tá? Ela reconheceu os erros da Cariuxa. Mas pontuou também que ela sempre defendeu a comunidade. E pessoas carentes também. Em um vídeo postado nas redes, ela disse assim. Ó, gostaria de deixar bem claro. Que não apoio nenhum tipo de atitude preconceituosa ou homofóbica. Assim como ela lá dentro cometeu essas atitudes sem pensar. Eu também já cometi e tive atitudes parecidas. Eu sofri, me redimi e pedi perdão. Quando a gente reconhece nossos erros, a gente evolui como ser humano. Por mais que ela tenha errado, estão dizendo que ela nunca fez nada pra causa LGBTQIA+. Ela contribuiu? Sim. Além de ser mãe de uma mulher transexual e me tirou de condições precárias. Ela ajudou várias pessoas, instituições, eventos de arrecadação de pessoas em situação de rua. Assim que ela sair, ela vai rever tudo o que tem pra ser resolvido. Ela já sabe que errou e tem que se redimir. Fui a primeira a criar um fã clube pra ela. Comecei a sofrer violência doméstica e a pessoa mais próxima de mim era ela. E ela me chamou pra morar com ela. A gente sabe que a Cariuxa aí tem, né, uma série de projetos e ações nessa questão. Então, a filha dela, a Mirella, aparece pra dizer que assim que a Cariuxa sair, vamos mostrar tudo pra ela, pra ela assumir os erros. Babado, né? Bom, mas o lance mesmo no final da noite é o que acabou de acontecer. A Jane bateu o sino pra desistir. Bom, vocês viram que ela chorou com a Marcia Fu, que ela não tava muito bem. Então, ela bateu o sino e realmente quer sair. Ela já tava falando sobre isso, tava olhando as fotos da família. Ela já tava sofrendo há algum tempo, tá? Só que a Jane bateu o sino da sede, tá? E foi o da sede sim, porque o seguinte, eu tava olhando o Pay Plus e o barulho do Tim 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 foi muito alto. Não é o da oficina, porque o da oficina ia ser mais baixo e o barulho do sino da oficina é diferente também, tá? Ela bateu o sino, mas não adiantou muito. A produção não deu confiança pra ela. O pessoal comentou ali, inclusive, que ela foi falar com a produção, que eles iam acalmar ela, que ela ia passar pelo psicólogo e tal e que eles iam dar uma conversada. Ela foi chorar com o pessoal ali e recebeu o apoio da Marcia, da Jaque, de todo mundo, né? Eles falaram que entendem que é difícil, mas que é assim mesmo, que tem dias que eles vão brigar. A Marcia deu toda ali uma questão motivacional pra ela. Elas que tinham se acertado há pouco tempo. A Marcia deu palavras muito bonitas até, né? Bem clássico, assim, de atleta, sabe? Aquela, depois que perde o jogo e tem que ter aquelas palavras bacanas pra pessoa dar a volta por cima. Então, foi mais ou menos isso. Foram palavras bem legais que a Marcia disse pra Jane, mas ela tava chorando bastante, bem emocionada, tá? Não desistiu. A Cariuxa chegou a falar também, questionou. As câmeras ficaram fora do ar. Aquele clássico da Record, né? Mas assim, não desistiu, tá? Ela quis desistir, mas não deixaram ela vazar. Foi basicamente isso aí que aconteceu. Bom, a Xerazade tava lá na Casa da Árvore ainda e disse que o único embate na casa dela foi com a Cariuxa. Ela disse que a única treta que teve foi com ela e com mais ninguém, que ela não tem nada contra o Yuri, mas eles também não conversam. Mesma coisa com a Natália, com a Lili, com o próprio Tom, que de um tempo pra cá eles não conversam e que às vezes ela conversa com o Henrique, tá? A Xerazade já disse que a Cariuxa pediu desculpas de cantinho pra ninguém ver e que ela odeia esse tipo de desculpas no cantinho, que ela tem raiva disso, que na hora de fazer uma crítica fez na frente de todo mundo, mas pra pedir desculpas foi no cantinho, que tem que ser proporcional e na frente de todo mundo. Ela ainda disse assim, ó, depois de ontem não tinha como ficar calada depois do embate com o Black. E aí reacendeu tudo. Babado, né? Bom, Jane tava lá sendo consolada até agora há pouco, tá? Vamos ver se ela vai bater o sino verdadeiro, se foi só cena, o que que foi, mas ela já tava bem abalada. É claro que eu vou botar de olho, atenta a tudo, e volto pra te contar em ordem cronológica, tintim por tintim, em tempo real sempre, aqui no Já Contei. Então pra você não perder nenhum lance, já sabe, meu anjo, se inscreve. É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Eu volto amanhã, 8h30 da manhã, com todas as notícias da madrugada. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri